Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje temos mais um vídeo da H&M Beauty Week e hoje vamos estar a fazer uma full face dry-on de todos os produtos que eu vos mostrei no haul de segunda-feira. Mas antes de passarmos para o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal aqui em baixo e de ligar o sininho das notificações, dar o like no vídeo se realmente gostarem e também seguir-me pelo Instagram. Então eu tenho aqui à minha frente tudo o que eu alguma vez precisaria para fazer uma full face de maquilhagem. Portanto, vamos lá começar. Eu vou experimentar quase todos os produtos que eu vos mostrei então no vídeo de segunda-feira. Há uns que eu tenho assim reservados para o lado porque eu quero experimentar em outro vídeo que também vem aí. Portanto, podem ficar à espera disso. E eu para isto tenho só de prender o meu cabelo porque ele está muito giro, muito giro, mas não dá muito jeito se estiver a cair para cima da minha cara, não é? E parece de propósito. Fantástico. Então, como vocês viram, no vídeo de segunda-feira eu tenho aqui muitos produtos e eu estou pronta para experimentar. A primeira coisa logo que nós vamos fazer é usar o primer. Este é o Metafine Face Primer Anti-Shine. Portanto, é o primer deles de matificar a cara. Começar logo por experimentar isto porque isto são muitos passos e eu não quero que este vídeo fique com uma hora. Se bem que normalmente eles ficam. É frio. Ai, mas sabe tão bem. É frio e fresco. Como eu já vos disse, eu já experimentei o primer deles de Glow. Comigo não funcionou super bem porque lá está, a minha pele não gostou muito dele. Por isso é que eu queria experimentar este. Tem assim uma textura um bocadinho sticky para depois agarrar então à base. Passei então para a base. Por acaso, isto aqui deixa uma sensação super fresca na cara. Não estava à espera desse elemento. Temos então a All Day Liquid Foundation. Eu trouxe a cor Almond Beige. E eu espero que seja a minha cor. Que era um bocadinho difícil de escolher porque eles têm várias de muito, muito semelhantes. Portanto, é bom, mas por outro lado depois uma pessoa fica indecisa sem saber muito bem que cor é que é. Ah, e tenho aqui também as duas esponjas de aplicar a maquilhagem. Têm uma assim preta que acaba por ser um bocadinho mais firme. Esta aqui que tem este formato super interessante que ajuda imenso no baking. É muito mais macia e suave e fofinha. Portanto, eu acho que vou usar esta. Olha, acho mesmo que é a minha cor. Eu também tinha aqui as gotas, eu já vos mostro, gotas que ajudam a aclarar a base ou então a escurecer, que eles também têm dessas. E isso dá imenso jeito, lá está. Para pessoas que nem sempre encontram o seu tom de base, podem usar isso e podem então personalizar as bases que têm e que nem sempre resulta bem ou até quando é verão e nós ficamos mais bronzeadas. É mais difícil porque nós já temos a nossa base e não queremos ir comprar outra. Dá imenso jeito para isso. Vamos lá então ver. Eu não gosto muito desta, é demasiado firme. Mas esta é super fofinha. Acho que é um acabamento mais natural. Acho que sim. Eu consigo ver a minha pele, portanto imagino que isto seja uma base de média cobertura. Eu depois já ponho a segunda camada para ver se então dá para construir e para torná-la de cobertura alta. Portanto, assim é uma camada e eu vou experimentar pôr mais uma nos pontos assim um bocadinho mais críticos para ver se ajuda. Ela consegue-se construir bastante bem e o acabamento é mais natural e cobertura média, acho eu. Portanto, vou ver como é que ela se vai comportando ao longo do dia. Sim, porque vamos ter check-in depois. Por acaso é engraçado porque olhando só para a garrafa não diria que era a minha cor, mas pondo na mão percebi logo que era a minha cor. E isso é das coisas boas que eles têm porque eles têm testers em todos os produtos. Portanto, vocês podem ir lá e experimentar e ver se gostam do acabamento, se gostam da cor, se a cor é certa, blá blá blá. Já agora eu mostro-vos o Custom Color Drops, exatamente é isto. É este produtinho aqui, pois vai tornar a base mais clara. Mas, não precisei. Vamos lá então passar para o corretor. Tenho aqui então este corretor, que é do género que eu gosto, que foi 6,99€. Eu vou tentando lembrar-me de dizer os preços, mas eu já disse os preços, disto tudo no vídeo de segunda-feira, portanto no haul. Por isso, se eu me esquecer de alguma coisa, peço-me essa desculpa, passem por lá para verificar. Temos aqui o Cover Up Concealer. A minha cor é o Soft Sand. Acho que também acertei na cor. Vamos então com a esponja. Em relação ao corretor, eu diria que a cobertura é mais média do que alta-alta, tapar tudo. Há pessoas que gostam de um acabamento mais natural, há pessoas que gostam de um acabamento mais full-full coverage, que é um bocado o meu caso, mas não desgosto. A cor também acertei. Estou contente de ter acertado na cor, que é sempre um drama, vocês sabem, é sempre um problema. Vamos então... Ah, antes de irmos para o pó, eu tenho aqui as Illuminizing Drops na cor Moonlight, que são então umas gotas iluminadoras, que eu vou então colocar antes de pôr o pó por cima. Vamos lá ver como é que isto é. Isto pareceu-me super bonito na loja, se bem me lembro. Ah, é tão bonito. Vejam isto. Deixa um brilho bastante bonito. Vamos lá ver. E vocês sabem que eu tenho que estar a gostar muito de usar este tipo de produto antes de colocar o pó. São muito bonitas. Gosto imenso da cor também. Para o meu tom de pele, acho que dá aquele glow natural. Eu gosto muito. Estou muito contente. Acho que isto é uma excelente compra. Quanto é que isto é? 12,99€ pelas Illuminizing Drops. Esta é na cor Moonlight. E normalmente quando eu digo a cor, é porque há outras cores. Portanto, também obviamente podem encontrar lá, se o vosso tom de pele não é como o meu, se for mais claro ou se for bem mais escuro, também têm lá essas opções. Então, agora fazemos o pó. Temos aqui o pó translúcido, que é o High Definition Invisible Powder, Mattifying and Perfecting All Skin Tones. Portanto, vamos lá ver como é que este pózinho se comporta. Temos então aqui o... Ui! Isto parece-me ser um pó bastante fino. Isto está a levantar voo. Vamos então colocar isto por baixo dos olhos. Ou então com este lado da esponja para fazer o bake. Por acaso, realmente está bastante jeito. Porque conseguimos chegar ali mesmo ao olho. Sabem que o pó é fininho quando ele começa a levantar voo. Enquanto isto está a cozinhar, vou atacar as minhas sobrancelhas com Super Fine Brow Liner, na cor Dark Walnut Brown. Que é então assim um lápis bem fininho. E ainda bem porque eu... As minhas sobrancelhas estão todas perfeitinhas hoje. Portanto, eu não preciso de fazer grande coisa. Eu só preciso é de um espelho. Só preciso mesmo de preencher as falhas. Este pincel é bastante levezinho. Portanto, isto é mais para um acabamento assim mais natural do que fazer assim sobrancelhas dando tudo. Vou então tirar aqui o bake. Estou a sentir isto a fazer efeito. Deixo tudo bastante matificado. E não sinto que tenha deixado aquela... O chamado white cast. Portanto, aquela mancha branca na cara. Pelo menos em pessoa não consigo ver. Na câmera não sinto que esteja muito. Por isso, é bom. É sempre um problema deste tipo de pós. Quando pomos e depois ficamos completamente brancas. Por isso, eu acho que não foi o caso. Vamos passar então para o bronze, blush, etc. Portanto, eu tenho do Solar Flare Bronzing Powder. Tenho aqui estas duas cores. Portanto, tenho Deep Bronze. Que é esta aqui que eu vou usar como bronzer. E tenho a Sunrise Glow que eu vou usar como blush. Por acaso, em pessoa, não estou a ver, mas na câmera fez bastante diferença. Vamos fazer então o blush. Onde é que estás estás aqui? Parece-me ser pigmentado. Tenho-me com calma. É assim mais terracota, mais... Não é tipo cor-de-rosa, cor-de-rosa, que eu não sou grande fã. De seguida... Calma lá. Eu não acredito. Esqueci-me do iluminador. Como assim? Eu esqueci-me do iluminador. Estou chocada. Esqueci-me. Eu esqueci-me do iluminador. Oh, meu Deus. Jesus. Com tanta coisa, tanta coisa, esqueço-me do raio do iluminador. Bem, vamos aqui às Illuminizing Drops e vamos tentar colocar por cima. Se bem que não é uma coisa que eu gosto muito de fazer, mas de vez em quando a coisa resulta. Portanto, vamos lá ver se com este resulta. Não queria estar a estragar, mas preciso estar iluminada, caramba. Com muita calma. E funcionou bastante bem. Olha, estou contente. Porque nem todos os iluminadores líquidos ficam bonitos em cima de pó. É uma coisa que, para mim, pelo menos faz-me um bocado de impressão. Por isso é bom de saber que isto funciona bem. E eu, feita estúpida, não trouxe um iluminador em pó. Não sei o que é que se passou comigo. Está demasiado entrasmada com a maquilhagem. E esqueci-me. Então, com isto, podemos, então, passar para os olhos. Eu tenho, então, aqui duas paletas para hoje. Temos as Eye Color Palette. Tenho na cor Vintage Rose e a Ready Set Glow. Eu achei as duas muito bonitas. Portanto, não sei se vou só usar uma. Se vou usar na mistura das duas. Não sei. Então, temos estas duas paletas que eu acho mesmo muito bonitas. Esta é mais nos rosas. Esta é mais nos bronzes. Deixem-me só dizer aqui uma coisa. Eu acho que as duas, portanto, esta aqui tem uma, duas mesmo assim, brilhantes, brilhantes. Depois, três Shimmers. E quatro Mattes, que eu acho que são os Mattes ideais para construir um olho completo. E aqui temos três Shimmers e o resto é tudo Mattes. E os Mattes também são cores muito boas. Portanto, eu fico contente por ver. É uma paleta completa, ou seja, é daquelas coisas que vocês podem simplesmente meter na mala e estão prontas para ir de férias e para um fim de semana. É jeitoso. Eu vou começar por pôr esta mais clarinha na pálpebra toda, para servir como base. E hoje vou tentar fazer um olho diferente, porque vocês têm pedido para fazer olhos diferentes, para arriscar. Para arriscar, não. Para variar, porque eu não estou numa de arriscar, mas estou numa de variar um bocadinho. E obviamente que eu ia para a Vintage Rose, porque são tons assim mais rosas, que eu adoro e vocês sabem, mas hoje talvez vá fazer outra coisa. Eu vou fazer um olho bronze. Hoje vou fazer um olho bronze, vou-me afastar dos rosas. Vamos lá fazer um olho bronze. Vou começar por espalhar a qual? Esta aqui. Esta aqui é um castanho um bocadinho mais clarinho. Elas esfarelam um bocado. Vamos ver se esfumam bem. Agora onde é que eu vou? Eu acho que vou aprofundar um bocadinho... Vocês já sabem os passos. Aprofundar um bocadinho o côncavo com este castanho um bocadinho mais escuro. Gosto. Gosto. Eles têm aqui este tom, que é assim meio bronze. Tem um ar muito, muito bonito. Eu vou primeiro experimentar para ver se com o pincel, se ele tem o que eu acho que ele tem em termos de... Não é brilho, é aquele acetinado. É isso mesmo. É acetinado. Mas eu a seguir vou com o dedo para ver se consigo um bocadinho mais. Vou com o dedo, para ver se faz diferença. E só assim já tínhamos um olho feito. Mas eu quero só experimentar mais uma ou outra, só para ter uma ideia de como é que são as sombras aqui. Eu gostava de... Estes dois aqui, portanto, os mais brilhantes da paleta, estes dourados, não são... Gosto mais dos shimmers. Acho que os shimmers são mais pigmentados e mais consistentes do que estes dois, assim, muito, muito brilhantes. Lá está, não deixam de ser bonitos. Vou tentar pôr no centro da pálpebra mesmo. Por acaso, por cima de outro shimmer, até fica muito bonito. Há assim um reflexo de dourados. Acho que seria assim que eu usaria estas sombras. Como um bocado um top coat a outras sombras. Porque assim muda a sombra que eu tinha posto anteriormente. Espero que vocês estejam orgulhosas de mim, porque eu hoje estou mesmo a fazer uma coisa diferente. Agora, para o canto exterior, eu vou... Vou aqui com este da ponta, que não é bem um preto. É um... Quer dizer, não. Não é um preto. É um cinzento muito escuro. E vou colocar no canto externo do olho. Agora, o que é que eu faço? Eu acho que vou aqui com o inicial que eu tinha posto pela pálpebra toda e vou pôr... Vou misturar com o mais escuro. E vou pôr por baixo das pestanas inferiores. Eu acho que as sombras funcionaram muito bem. Estou contente. Pelo valor que é. Quanto é que isto é mesmo? Isto é 14,99€. Portanto, isso é realmente 15€ por uma paleta de 9 sombras. Que tem boa pigmentação. Acho que tem uma boa pigmentação. Vocês podem sempre aumentar a pigmentação. Vão construindo, já sabem. E os shimmers são muito bons. Gostei. Estes dois eu usaria mais como top coat de sombra. Não acho que ele sozinho seja mesmo aquela intensidade que parece ao início. Mas eu acho que pode servir mesmo como top coat de uma sombra. Portanto, vocês metem uma sombra qualquer à vossa escolha. E qualquer um deles vai dar aquele tom dourado à sombra em si. E depois os mattes também gostei muito. Portanto, esta aqui que é a... Que eu já disse. Que é a Ready Set Glow. Eu gostei muito. Esta aqui é a Vintage Rose. Eu sei que vocês me vão cair em cima se eu só usasse esta. Se for semelhante àquela que eu acabei de experimentar, também recomendo muito. As cores são lindas mesmo. Portanto, estou muito contente com estas paletas. Acho que são muito jeitosas e é um excelente preço pelo que é. Olhos estão... O que é que nos está a faltar aqui? Eyeliner é o que vem a seguir. Então, temos aqui o Precision Eye Marker. E vamos lá ver como é que ele se vê. É bastante pigmentado. Olha lá. Vamos lá ver. Gostei muito do Eyeliner. Ele é um bocadinho mais firme do que aquilo que eu costumo gostar. Mas o facto de ele ser mais firme ajudou-me mesmo a fazer a linha perfeitinha. E é muito pigmentado. Mesmo. É. É muito pigmentado. É porque eu nunca... Há aqui, mas as coisas que eu estou a experimentar pela primeira vez também. Portanto, a minha surpresa é por isso mesmo. Então, com o Eyeliner feito, vamos passar para a máscara de pestanas. Este é o Faux To Go Mascara. Vocês sabem que eu sou uma esquisitinha com máscaras de pestanas. Portanto, é assim. A seguir eu vou pôr pestanas perdiças. Vocês não odeiam quando isto acontece. Ai, eu odeio quando isto acontece. Que nervos. Então, esta máscara não é a revolução da minha vida. Não. Mas vocês já me conhecem. Vocês já sabem que eu sou uma esquisitinha. No que toca a máscara de pestanas, é muito, muito, muito difícil uma máscara deixar-me tipo, uau. Mas as suas separadas de olhos de comprimento são bonitas. Eu agora quero, então, ir às pestanas postiças. Isto são aqueles produtos que eu já conheço e gosto muito. Eu já vos tinha dito... Não! Não! Como assim esqueci-me? Oh, meu Deus! Não! Eu ainda posso voltar atrás. Eu posso salvar isto? Eu acho que posso salvar isto. Eu não acredito que me esqueci de usar estes. É o que dá a ter tanta maquiagem. Eu tenho estes que eu queria experimentar. E se eu puser isto? Ai, eu tenho a destragar o olho. Dammit! Ok. Vamos guardar estes para outro vídeo mais ao fim da semana. Eu tenho uma coisa planeada. Portanto, vou guardar isto para isso. Ok? Estou aqui a pensar. Ok. Perdoem-me. Eu queria mesmo usar isto hoje. É que vocês não estão a ver a minha mesa. Isto é só produtos diferentes. Portanto, eu perco um bocadinho quando estou a olhar para isto. Portanto, vamos... Vamos... Vamos seguir em frente, não é? Show must go on. Vamos, então, colocar as pestanas postiças. Estava a dizer. Eu não vou fazer um grande alerido com as pestanas porque, um, eu conheço-as já e gosto muito. E já vos tinha dito isso. Mas, dois, eu tenho um videozinho muito interessante a vir ainda também esta semana a falar sobre estas mesmas pestanas. Portanto, podem esperar por este vídeo que eu acho que vocês se vão divertir bastante. Eu, pelo menos, diverti-me muito a gravá-lo. As pestanas já estão. Este é o modelo Covet. É um bocadinho mais dramático, mas eu acho também natural e muito bonito. O que falta agora são, então, os batons. E temos ou esta opção, ou esta opção. E eu vou-vos mostrar qual é que é esta opção. que eu tenho a sensação que é a que eu vou usar em mistura com uma destas, que é esta aqui. Eu posso pôr esta porque é matte. Esta aqui é matte. E depois posso pôr um tom, assim, mais glossy por cima, que eu gosto muito de o fazer. Portanto, vamos fazer isso. Tenho, então, aqui o... Como é que se chama? Velvet Lip Cream, na cor Sunstone. Eu tenho este Lip Cream, mas, noutras cores, eu acho que tenho mais dois. E gosto muito. Eles ficam muito confortáveis na pele e são mattes, mattes, mattes. Tipo, não saem do sítio. Digam lá que esta cor não é bonita. Tijolo, rosa... Há aqui qualquer coisa nesta cor. Desculpa, bem. Eu estava a gravar e é por cima que não tinha som. Portanto, por cima do batom normal, usei este, que é o Cottage Garden, do kit Luster for Life, que é este aqui. E acho que ficou muito bonito também. Portanto, temos a maquilhagem concluída. Eu vou, então, agora, seguir em frente com o meu dia, fazer as minhas coisas. E, ao final do dia, vou-me sentar aqui de novo para vos mostrar como é que a maquilhagem se aguentou e, então, falar sobre os produtos que eu mais gostei, aqueles que mais me surpreenderam e aqueles que, eu acho que, podem deixar lá que não vai fazer muita diferença na vossa vida. Portanto, com isto dito, eu volto já e espero que... igual. Bem, entretanto, já voltei. Neste momento são 9h40 da noite. Eu gravei o vídeo às 11h da manhã. Exatamente. Às 11h da manhã. Portanto, já se passaram... Ai, meu Deus, eu tenho que fazer contas. 10h. Exatamente. 10h. Por isso, vamos lá fazer assim a análise final da maquilhagem, o que é que eu achei, o que é que eu gostei, o que é que eu gostei mais, o que é que eu gostei menos. Portanto, depois destas horas todas, e, aliás, eu sinto-me na obrigação de vos dizer o que é que andei a fazer hoje. Portanto, eu não saí de casa, eu estive a trabalhar em casa o dia todo, estive à volta do computador, estive a editar, fiz uma cesta daquelas... Pai, eu estive a dormir, pai, umas 3h. Hoje, foi daqueles dias em que eu tinha planeado uma power napzita assim de meia hora. Não, estive a dormir 3h. Mas, portanto, isto é a cara de quem já dormiu 3h em cima desta maquilhagem. Portanto, e depois estive aqui a editar, entrando-se à janteia, já foi espacear a Niki, já foi um dia inteiro que correu. Portanto, vamos lá ver como é que a maquilhagem se manteve. É assim, em primeiro olhar, a base manteve-se muito bem, só que na cana de nariz, que é onde eu costumo ter mais problemas que a base agarre bem, é que ela começou mais ou menos a sair e aqui em cima. Mas, de resto, ela manteve-se muito bem. Não andou a sair nem nada disso. O iluminador, ainda cá está. Eu estive a dormir em cima disto e o iluminador, ainda cá está. Gosto muito. O contorno e o blush também se mantiveram bem. As sombras, estou aqui a ver, as sombras ficaram... portaram-se também muito bem, sim senhora. E sim, eu dormi com pestanas falsas. Estou agora a pensar nisso. Eu nem me percebi que estava com pestanas ainda. mas sim, portanto, no geral, eu sinto que a maquilhagem se portou bastante bem para o facto de eu ter dormido uma cesta à meio. O eyeliner também portou-se bem, as sombras mantiveram-se pigmentadas, o olho continuou bonito, não ficou esquisito. Ah, e entretanto, os batons. Os batons que eu coloquei, eu passado algumas horas tirei só porque a certa altura, pronto, eu estou a trabalhar, estou a fazer o meu dia normal. É um bocadinho desconfortável andar com os lábios todos no ponto, não é? Principalmente porque eu estava com um gloss, não estava só com um líquido mate que eu não reparasse que tinha batom, obviamente dá para reparar, mas é uma combinação que eu gostei mesmo muito. Portanto, para quem estiver mais curioso, eu digo mais especificamente, então, é o Velvet Lip Cream na cor Sunstone e depois é o Luster for Life na cor Cottage Garden. Portanto, estes dois, eu gostei muito desta combinação. Aliás, eu até posso pôr só esta para termos uma ideia de como é que ela fica e estou toda contente com este conjunto que arranjei por 5€. Então, vamos lá ver assim um apanhado geral das coisas, o que é que eu mais recomendo que realmente me surpreendeu e que eu gostei. Eu acho que sem dúvida vamos um bocadinho por ordem. Então, acho que a base pelo valor que é, realmente é um bom produto para vocês irem lá cuscar porque realmente ficou, ela disse All Day Liquid Foundation, ela ficou aqui o dia todo, só vou imaginar, mas que é o normal ela não se agarrar tanto que é mais aqui. Eu não sei porque é que na zona do meu nariz é tão difícil que a base agarra, mas é verdade, é difícil. Portanto, eu gostei da base, vou continuar a brincar com ela e a ver como é que ela se comporta na minha pele. O corretor, o corretor manteve-se também super bem, não fez linhas nem nada, acho que foi a junção do corretor com isto é muita coisa acima da minha mesa, com o pó translúcido, o pó, eu também fiquei surpreendida. As sombras, eu acho que estas paletas valem a pena ir lá ver, porque as cores são bonitas, têm um bom conjunto de cores, dá para fazer muitos olhos, eu sinto que consigo fazer olhos completos com estas cores, que é um bocadinho às vezes o drama que eu tenho com as paletas, porque eu gosto muito das cores, mas depois não consigo fazer um olho completo só com aquela paleta, com estas duas, eu consigo perfeitamente. portanto, esta aqui eu sei que é daquelas que se for passar um fim de semana fora, uma coisa assim do género, levo isto e estou bem, ou então uns tons mais rosas que vocês sabem que eu também gosto. Outra coisa que eu gostei mesmo muito foi este iluminador, fiquei fã, principalmente porque eu não gosto muito de colocar iluminadores líquidos em cima de pó, porque eu sinto que fica uma textura meio estranha e isso não aconteceu aqui e ele ficou aqui o dia todo, portanto, este Moonlight Iluminizing Drops recomenda-se. Eu acho que estas foram aquelas que me deixaram assim o maior impacto que eu gostei mesmo e que eu recomendo que vocês passem por lá para ver. Ah, o eyeliner também gostei. É verdade que ele é um bocadinho mais firme, mas eu acho que é muito bom. Este aqui eu nunca tinha experimentado e gostei muito, este aqui eu já conhecia e recomendo. Portanto, com isto, acho que temos a cena toda feita, não temos? Acho que sim. Continuem aqui então esta semana para me verem a experimentar mais produtos da H&M Beauty. Eu tenho coisas divertidas esta semana, portanto, não percam e não se esqueçam também que no final da semana vamos ter, sim senhora, um giveaway. Por isso, podem esperar por isso. Claro que não nos podemos ir embora antes do comentário do dia. Um grande beijinho para ti. E, obviamente, também não se esqueçam de subscrever o canal aqui em baixo, se ainda não o fizeram. Dar o like no vídeo se realmente tiverem gostado e seguir-me também pelo Instagram. E por hoje é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho